A experiência a essa conversa, tanto que nós vamos marcar para a semana que vem, já disse isso, um podcast a respeito disso com uma pessoa muito conhecedora do assunto, que é a Alessandra, e nós vamos aí fazer na semana que vem. Mas acompanhe a matéria que nós fizemos hoje. O caso foi registrado aqui no primeiro distrito, mas deve ir para a Delegacia de Defesa da Mulher. Bem, o pai de uma das crianças, não vou nem falar o nome da rua, bairro Jardim Morado do Sol, quando chegou em casa, viu sua filha de 12 anos beijando a amiga de 10. O pai perguntou o que é isso, e falou, nós estamos assistindo o filme. O pai, desesperado, deu uma surra na filha e mandou embora a outra menina. Passado um tempo, ele ligou ameaçando, dizendo que ia bater, que ia matar, tal, não sei o quê. A mãe da menina, que estava na casa de 10 anos, ela com 10 anos, a filha mais velha disse, mãe, ela está namorando faz tempo, e a outra menina vai até a escola, elas trocam mensagens pelo Instagram, elas estão namorando. Bom, a mãe, consciente, falou, olha, filha, não é porque você está namorando uma menina, poderia ser um menino, o problema é que você não tem idade para isso. E começou uma discussão. Que fato que aconteceu? Todos foram trazidos para a delegacia, por quê? Porque houve ameaça, e inclusive a menina gritando, a que estava em casa, que o pai fraglou, quando o pai, teoricamente, teria ameaçado a outra parte por telefone, escutava-se os gritos da menina. Bom, o caso registrado aqui, ameaça, lesão corporal, e aí imagine os pais para trabalharem com isso. O que a mãe de uma delas disse estava perfeito, não é porque ela estava aos beijos com uma menina, namoro sério, esse tipo de coisa. O detalhe é que pela idade, a mãe acredita que não deveria estar namorando. E aí cada um tira as suas conclusões. Mas, imagine para o pai, a gente imagina exatamente essa sensação, a visão de chegar em casa e pegar duas crianças se beijando na boca. Mas aí é todo cuidado, tem que saber conversar. Não é porque está beijando uma menina, é pela idade que elas não deveriam estar fazendo esse tipo de situação. Pelo menos é assim que a mãe da outra parte entende. E nós temos que ficar realmente, acompanhar aí o progresso, aquilo que vem acontecendo no mundo, e sem tirar conclusões ou mesmo repreender. No caso, é a questão da idade para o namoro. Com imagens de Nenê e Rubinho Queiroz aqui, primeiro distrito policial. Mais um caso policial para o programa do Rubinho. Muito bem. E nós vamos voltar nesse assunto. Eu fui pesquisar algumas coisas, né? E aí hoje a adolescência, não estou dizendo, eu não sei se é cronologicamente que deva ser falado, se é clinicamente o termo correto, mas hoje a adolescência é de 11 a 25 anos. Não estou dizendo a parte jurídica da coisa, é a situação como está sendo tratado. E para poder, como abordar esse assunto? Como é? Vamos abordar esse assunto. Então vamos trazer pessoas experientes, pessoas que são do ramo. Não adianta eu dar a minha opinião, você dá uma opinião diferente da minha, e aí a coisa não vai chegar a local nenhum. Então semana que vem nós vamos voltar nesse assunto. Mas uma coisa eu digo, não é espancando que você vai resolver o problema. Nunca foi espancamento que resolve o problema. Nunca foi espancamento. Mas tem que ser encarado esse detalhe, essa situação de frente. Aprender a enfrentar esse tipo de situação. E aí eu não digo nem se o termo correto é enfrentar. É tão novo, pelo menos isso para a gente, que vamos deixar para as pessoas que são estudiosas, que são catedráticas, que fazem...